No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e gurizada estamos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil Grêmio Brasiliense hoje foi um jogo horroroso, acho que o pior jogo que eu já assisti neste ano ou então na vida cara Cara não se criava nada dos dois lados, um jogo monótono, totalmente monótono, que jogo cruel de se assistir E fora algumas pérolas de alguns jogadores que entraram em campo hoje que a gente vai comentar aqui Antes de começar o vídeo quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Caso vocês não conhecem, o link está na descrição para vocês baixarem de graça tanto para Android como para iOS E vocês conseguem ver tudo sobre o Brasileirão, Copa do Brasil e todos os campeonatos de futebol do mundo Baixa aí o link que está na descrição Cara vamos lá então tá Grêmio Brasiliense era para ter sido um jogo para o Grêmio sacramentar sua vitória, sua classificação com vitória Então a gente esperava cara 1x0, 2x0, 3 quem sabe fazer uma goleadinha ali no Brasiliense Mas não cara, o Grêmio não entrou para ganhar pelo que parece O Grêmio entrou mais para administrar o jogo e se classificar do jeito que podia Mas cara, o jogo foi perigoso, o jogo foi perigoso porque o Grêmio não criava nada lá na frente Jean-Pierre péssimo cara, péssimo, péssimo, perdido em campo Lucas Silva então cara, nem se fala o que é Lucas Silva Cara, Lucas Silva não dá mais Lucas Silva não tá mais, a teimosia do Thiago Nunes com o Lucas Silva tá parecendo a teimosia do Renato com o Tassiano Porém ainda o Tassiano entrava com vontade, fazia a gola de vez em quando O Lucas Silva nem perto disso, ele mais atrapalha do que ajuda o time Lá atrás, Jeromel e Kahneman não estão ainda 100% na melhor forma como a gente espera Mas obviamente muito melhor que Juan, Rodrigues, Paulo Miranda Não desmerecendo eles, mas obviamente Jeromel e Kahneman são titulares absolutos aqui no Grêmio Fora isso gurizada, vamos com o momento aí Wanderson, lá na direita foi bem Acho que foi um dos melhores jogadores junto com o Thiago Santos Que foi um monstro no meio de campo Se não tivesse ele ali cara Eu acho que teria passado muito mais bola pelo meio de campo Muito mais chances aí do Brasiliense E quem sabe até ter passado gol aí O Grêmio ter levado gol do Brasiliense O que foi por pouco, né? O que foi por pouco Teve um lance que o Paulo Vitor defendeu literalmente na cagada Na cagada ele não esperava um chute no meio da área ali Num vucu-vucu que aconteceu num determinado ponto do jogo E o jogador literalmente chutou em cima do Paulo Vitor Que ele nem esperava aquela bola Ele não sabia nem o que fazer nem como reagir E tomou literalmente um susto Foi um susto E cara, defendeu E até deu uma levantada na nota dele Por conta dessa defesa Mas que não jogou Cara, ele não foi nem mal nem bom Ele simplesmente estava ali Sabe? Estava ali Se os caras tivessem criado mais chances Se tivessem chutado mais vezes ao gol Com certeza teria entrado alguma bola Porque a gente conhece o Paulo Vitor Também não dá mais E eu espero que o Thiago Nunes Cara, não esteja projetando o Paulo Vitor para a temporada É um susto no sincronizante Eu não sei o que você tem no médo que faz horrorosos, horrorosos Léo Chou cara, não tenho muito o que falar dele dessa partida, ele não jogou nem bem nem mal também não se destacou, o Ferreirinha quando entrou no lugar do Léo Chou foi muito melhor, muito superior mesmo não ainda conseguindo fazer nenhum gol, mas ele cabeceou, tentou finalizar fez dribles, ele participou mais, na direita Jonathan Robert, esse cara que muitas pessoas acham parecido comigo que dizem que é o meu sósia, Jonathan Robert jogou muita bola ótimo domínio, ótima finalização posicionamento o cara tem muita qualidade técnica, drible, mano como eu já falei, Jonathan Robert pra mim é craque, só que vocês não estão preparados pra essa conversa ainda ou melhor, alguns eu já tô falando, o cara quando joga futebol, conhece futebol, olha um jogador o cara já, só no mano, só no numa primeira partida o cara já consegue ver quando o cara é diferente Jonathan Robert é diferente não é que nem o Léo Chou não que eu não goste do Léo Chou eu acho o Léo Chou bom bacana, beleza mas eu não acho que seja um esplêndido jogador eu acho que ele tem muito a evoluir mas o Jonathan Robert, meu amigo esse cara, velho o Grêmio não pode perder ele e tem que dar muitas chances pra Jonathan Robert Ricardinho não foi muito bem nessa partida saiu no primeiro tempo também não teve, também não não chegou muitas bolas nele pra ele fazer algo tem que chegar mais, né não chegou tantas depois entrou o Diego Souza deu uma melhorada participou a mais mas também não conseguiu fazer o gol teve um lance muito interessante também que foi o cruzamento do Diego Souza pro Ferreirinha um baita de um cruzamento e uma cabeçada quase certeira aí do Ferreirinha quase que ele acerta o gol mas foi passou raspando cara, em geral em geral, tá Thiago Nunes cara que ele não começa a inventar escalação no Grêmio hoje essa escalação eu odiei eu odiei essa escalação sabe passamos estamos classificados beleza os times vários times grandes aí caíram beleza mas ainda tem Flamengo ainda tem São Paulo o Inter vai jogar hoje tomara que seja eliminado mas tem muitos times grandes ainda não vai ser sempre um brasiliense da vida que ele vai estar pegando não então que o Thiago Nunes não comece a inventar faça o básico ali eu sei que Diego Souza Rafinha o Ferreirinha foram entrar quer dizer o Rafinha não entrou mas tipo o Diego Souza e o Ferreira entraram depois por conta aí da Covid que eles estavam se recuperando e tudo mais porém gurizada a gente não pode ratear o Thiago Nunes não pode ficar vamos dar uma revezada aqui vamos dar uma revezada ali meio de campo o Thiago Nunes não encontrou ainda não encontrou aquele meio de campo está horrível horrível ah Jean-Pierre pode melhorar cara de repente é a companhia do Jean-Pierre ali de repente quando o Darlan voltar da Covid também Darlan Jean-Pierre e Matheus Henrique ou de repente Darlan desculpa desculpa Darlan não Thiago Sandro o Darlan vai ser reserva tem o Thiago Santos eu esqueço sempre do Thiago Santos Thiago Santos Matheus Henrique Jean-Pierre acho que isso aí é o mínimo assim para quando todos estiverem 100% dispostos quando não tiver Matheus Henrique acho que dá para tentar ali Darlan ou então o Fernando Henrique ou até Bobicin mano o Lucas Silva não precisa cara não precisamos desse jogador não precisamos Cortes eu não falei do Cortes né cara também foi um jogador que foi meia boca não comprometeu mas também não foi bem e eu cara eu minhas sinceras opiniões aqui Diogo Barbosa é melhor que Cortes Guilherme Guedes também é melhor que Cortes o Cortes para mim não precisava nem estar ganhando chance mas é só a minha opinião tá é só a minha opinião o Jean-Pierre é um baita de um um jeito boa mas cara desculpa para o Grêmio não estar servindo beleza curiosada essa é a minha opinião eu quero ouvir vocês o que vocês acharam desse jogo ridículo horrível mas que pelo menos passamos aí de fase e vamos ver o que a gente vai pegar aí na próxima fechou um forte abraço nos vemos no próximo vídeo tamo junto valeu ah antes de terminar o vídeo eu vou estar na Booyah hoje fazendo uma live de pés então eu vou deixar o link na descrição não nos comentários é booyah.live barra no tag então chega lá vem comigo aos guris não adianta falou abraço fui tchau tchau tchau